E a sugestão de hoje é o musical Milton Nascimento, Nada Será Como Antes, que conta a história do cantor de uma forma bem diferente. Você vai adorar mergulhar nessa atmosfera simples e de ótimo acabamento. História e música combinando perfeitamente. Vamos ver? Roda! Eu e Charles Miller somos fãs do Milton e amigos do Milton. Acho que a gente deve o artista que a gente é hoje ao fato de ter, com 13, 14 anos, ainda adolescente, descoberto esse mundo que o Milton criou para nós, brasileiros, que é o mundo do Clube da Esquina, o mundo de Minas, o mundo de Gerais. Então, temos essa fascinação por esse artista. Queríamos, há muito tempo, fazer alguma coisa com a obra dele, não sabíamos exatamente o quê. Quando a gente entendeu que 2012 era o ano que estava se comemorando 50 anos de carreira do Milton, 45 anos de travessia. A gente falou, é agora, temos o que fazer. Pedimos, o Milton topou e estamos aqui. E acho que não podíamos ter sido mais felizes. Nada Será Como Antes, ele é um espetáculo todo cantado, uma hora e meia cantado, que não é um show, ele não é feito para a plateia, mas sim com personagens. Ele é dividido em quatro estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E cada estação dessa trata de canções solares, canções nubladas, canções que falam da ditadura, canções metafóricas que falam de um momento que o Brasil passou muito apertado, muito preso, muito amordaçado, onde os artistas como Milton, Chico, Ronaldo Bastos, e os Fernando Branche tinham que se pronunciar através de metáforas, canções felizes, canções de trabalho, todas elas estão reunidas sob o ponto de vista de uma estação do ano. A primavera são canções de criação, o verão são canções de trabalho, canções solares, o outono já são canções metafóricas, o inverno aquela prisão e finalmente um grande final de fraternidade, de amor, de amizade, que é o amor de índio, que não é do Milton, que é do Beto Guedes, mas que o Milton tornou tão famoso. São 45 anos de muitos sucessos, então eu diria que entre as canções de mais impacto estão Maria Maria, Caes, Canção da América, Coração de Estudante, Nada Será Como Antes, Fé Cega, Faca Molada, Roupa Nova, Travessia. Olha, foi muito difícil escolher o repertório, principalmente porque é uma obra muito acertada. Eu sempre brinco que ele tem mil tons, a frase não é minha, mas você pode pegar uma fase do Milton e fazer 10 espetáculos, porque tudo que ele fez, ele tem uma excelência de gênio e a excelência de gênio é muito complexo, você tirar alguma coisa, até porque às vezes você se apaixona por uma canção, quando você vê, você está apaixonado pela canção seguinte. Então eu acho que o que definiu muito o repertório foi o fio condutor da peça. Assim, eu não me permitiria fazer uma peça em que eu me obrigasse a colocar os hits, pelos hits, assim. Então assim, ah, uma peça que tem que ter hit para o povo cantar e bater palminha e sair feliz. Eu acho que quando a gente chegou à conclusão das quatro estações, o próprio fio condutor escolheu o repertório. Eu consigo ter desde músicas muito desconhecidas do Milton, como o País do Futebol, que é uma música que abre o verão, até os clássicos, como Maria Maria, Coração de Estudante, mas sempre dentro do contexto. A gente teve uma grande dificuldade, primeiramente, em criar uma identidade para cada música. Não fazer uma cópia de outras pessoas que já cantaram. E a partir daí, a gente criou o nosso personagem. Para cada cena, eu sou uma coisinha. Eu posso ser a viúva, posso ser a namoradinha, posso ser a rechaçada. A gente primeiro escolheu todas as pessoas que, de uma certa forma, foram representativas na nossa vida. Só tinha uma única pessoa desse elenco que eu nunca tinha trabalhado, que é o Vladimir. E que eu queria trabalhar com ele há muito tempo. Eu acho que eu não conseguiria fazer o espetáculo com um elenco desconhecido, com um elenco de teste, com um elenco que não me conhecesse no olhar. E eu queria trabalhar com atores que tocassem. Então, todos os atores tocam. Todos os atores tocam e cantam. E todos os músicos tocam e cantam. Então, isso virou uma grande orquestra, porque eu queria que esse Clube da Esquina fosse um lugar que as pessoas entrassem para, principalmente, criar e criar canções. Então, às vezes, o ator é o solista e, às vezes, o ator está tocando para o solista. Então, é uma dança das cadeiras. Por isso que o Caron, que é um instrumento de percussão, ele ganha essa força no espetáculo. Eu acredito muito que eles chamaram as pessoas certas para as músicas certas. O Cláudio escolheu as músicas, quais seriam medley, quais seriam duetos, solos. E eles deixaram muito livres para o que a gente queria fazer. Eu, como eu estudo música, para mim foi mais fácil, porque eu mesma criei as minhas próprias versões. Onde eu faria agudo, onde eu mudaria melodia. O que eu acho legal, porque aqui tem vozes de todos os tipos. Uma voz mais branca, uma voz mais encorpadinha, uma voz mais grave. Uma voz que atinge umas regiões mais agudas. E, quando junta, o nosso coro ficou muito entrosado, não tem ponta. E, como solistas também, a gente conseguiu colocar o que a gente é mesmo. Se é para cantar mais suave, nesse trecho a gente canta. E o que é mais divertido no coro é que, no caso principalmente das meninas, tem hora que eu faço o soprano 1, aí tem hora que a gente faz o contrato 2, a gente vai transitando, que não fica cansada a voz, né? A gente não fica com a voz estressada. E, quando a gente está na hora de fazer o nosso solo, a gente faz aquilo que a gente sabe. Não vamos inventar. Se eu sei fazer isso, eu vou manter. O Milton, ele tinha essa coisa a mais, assim. Eu não queria fazer o Milton num espetáculo gigante, nem que eu tivesse dinheiro para isso. Eu não gostaria. Eu gostaria que tivesse a singeleza, tivesse esse papel colado na parede, tivesse essa cadeira mineira, tivesse essas rendas que vieram de minas, esses tricôs, esses origamis de papelão. Da gente resgatar, resgatar o simples, resgatar o que é feito com a mão, resgatar o que é feito em casa, o caseiro. Aquele lustre foi feito em cima de uma réplica mineira, que misturou com um anjo barroco que está colado ali, que tem uma poesia do Milton grudada, que tem um álbum de recortes que era dele, e que tem uma cigarra, que tem uma abelha, que tem uma formiga. É todo o cenário, se você olhar em close, ele é feito como um diário. Quando chegou o trenzinho no último dia, a gente chorava, assim. Porque o espetáculo foi bordado. Como eu disse, eu não queria fazer o barroco mineiro, com asa, com cara pintada, com dourados, etc. Eu queria fazer essa casinha simples, sabe? Essa casinha que começa com alguém fazendo um café no fogão, a lenha, e a gente sente o dia começar, sabe? Maria Fumaça não canta mais Milton é Milton, não tem como comparar com ninguém. Então a gente tinha que fazer de forma que ele se sentisse à vontade ali. O primeiro dia, que foi ainda temporada de ensaios, que ele foi logo nos últimos dias de ensaio nos assistir, a gente ficou bem nervoso, com medo dele não aprovar alguma coisa. E ele estava com a cara, assim, não tinha como interpretar se ele estava gostando ou não. Então foi mais tenso. Mas depois que a gente viu que ele praticamente segurou para não chorar, aí a gente deu uma relaxada e tal. Se a gente tem algum segredo, é fazer por amor. Isso dá dinheiro, e a gente vive disso, a gente trabalha muito e recebe bem, mas a gente só entra em espetáculos que a gente ame. O compositor, a música, o texto, tudo é feito por paixão. Então, realmente, tem retorno. A gente não trabalha para pouco público, a gente trabalha para muito público, para casas lotadas, mas se não for por paixão, o projeto não nos interessa e a gente não faz. Então, acho que esse é o nosso segredo, a gente está protegido pela paixão. Rony Von, para começar, eu quero dizer que sou seu fã. Eu acho que a gente precisa fazer um musical com o Rony Von. Acho que vai ser muito divertido. Você já está convidado a vir fazer um musical com a dupla Miller-Botelho. Acho que você vai se divertir muito e isso muda a carreira de muita gente. Muitos colegas seus têm vindo fazer musical e está dando certo. Quero convidar você, seu público incrível, para virem assistir Milton Nascimento, Nada Será Como Antes, no Teatro Geo, aqui em São Paulo, de Sexta do Mundo. Obrigado pelo carinho. Só quero lembrar que o musical Milton Nascimento, Nada Será Como Antes, vai até 26 de maio, sextas 21h30, sábados 21h30 e domingos às 19h, no Teatro Geo, lá na rua Coropés 88, aqui em Pinheiros, São Paulo.